Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Pampão, beijo, beijo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá sim receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha porque ele é sim muito importante. Vamos ao vídeo. Bruna e Júlio estão no escritório. Júlio, compra um lanchinho para eles. E o Júlio diz, bom, diretor, uma pausa para o lanche? E a Bruna diz, ah, Júlio, não, vamos fazer o seguinte, vai, vamos sair comer alguma coisa decente, vai ficar comendo sanduíche, só engorda, não faz bem nenhum para a saúde. E o Júlio diz, não, senhora, se a senhora quiser aprender a dirigir essa empresa, vai ter que se esforçar muito bem, nada de perder tempo com o almoço. E a Bruna diz, você venceu, você venceu. E o Júlio diz, que sanduíche que você vai querer, hein? E a Bruna diz, você ouviu isso? E o Júlio diz, ah, eu ouvi um barulho sim, mas eu acho que eu esqueci a porta aberta. E a Bruna diz, ah, Júlio, então eu vou lá fechar, né, Júlio? Deixar a porta aberta não dá. Bruna sai do escritório dela, chega na sala da Bete e vai para fechar a porta e se dá de cara com o Ciro ali dentro já. A Bruna diz, Ciro, e o Ciro diz, então era verdade mesmo, hein? Eu fui na sua casa, sua mãe me disse que você estava aqui trabalhando, mas eu custei a acreditar, hein? E a Bruna diz, ah, é. Bruna fica toda nervosa, fica olhando para trás o tempo todo, com medo que o Ciro veja o Júlio ali na sala dela. E a Bruna diz, ah, é que eu aproveitei o domingo para pôr umas coisinhas em ordem. E o Ciro diz, ótimo, já que eu estou aqui, eu posso te dar uma mão? Eu te ajudo, Bruna. E a Bruna diz, não, não, não precisa, Ciro, eu dou conta de tudo sozinha. Aí você não vai perder teu domingo aqui, né? E nisso, Júlio chega ali e diz, ô, Bruna, você não falou se você vai querer o sanduíche de presunto. Júlio se dá de cara com o Ciro ali. Júlio sorri para o Ciro. E o Ciro, gente, fica furioso ao ver a Bruna e o Júlio ali juntos. Ainda mais após a Bruna mentir, dizendo que faria tudo sozinha. Ciro, furioso, diz então, Bruna, quer dizer que você ia dar conta do serviço sozinha, né? É isso? Bruna olha para o Júlio e o Júlio fica sorrindo o tempo todo. E o Ciro fica furioso ao flagrar a Bruna e o Júlio ali juntos. Bruna tenta se explicar, diz para o Ciro que o Júlio está apenas ajudando ela ali no trabalho, que ele está ensinando algumas coisas para ela, mas o Ciro fica completamente furioso. Enquanto isso, na casa do Ciro, Dona Ana avisa para toda a família que eles não irão morar na casa nova do Ciro, não. Que nenhum irá morar na casa nova do Ciro, que o lugar deles é ali. Que aquela casa chicosa o Ciro preparou para Bruna e que a Bruna não vai gostar de ver a família da Dona Ana morando lá com ela. Enquanto isso, na casa da Mama. A Mama diz que vai deitar, que está indisposta, todos se preocupam. E o Guido diz, mas Mama, a senhora não está bem, a mãe nunca deita depois do almoço. Mas olha que se a senhora não está bem, me fala que eu chamo o médico logo, hein? É, Mama, mas que médico? O que, Guido? Eu estou apenas cansada e nem vou me deitar. Eu vou apenas ficar no meu quarto. Mama, vai para o quarto. Todos ficam preocupados, porque a Mama nunca vai deitar após o almoço. Enquanto isso, o Franco consegue convencer a Duda a ir falar com a Nina, a dizer para a Nina que não há nada entre ela e o Daniel. Nina está em casa conversando com a Joana e a Duda e o Franco chegam lá para conversarem com a Nina. Nina, assim que vê o Franco e a Duda, Nina diz que não tem nada para falar com eles, não. Duda diz que a Nina vai ter que ouvi-la de qualquer jeito. Duda, me explica para a Nina que não há nada entre ela e o Daniel, que ela ama o Franco. Enquanto isso, na casa da Mama, Loreta aconselha a Mama a sair um pouco de casa e a cuidar mais dela mesma. Que a Mama precisa se distrair, sair de casa, que ela anda muito nervosa e preocupada com as cantinas. Enquanto isso, a Duda e o Franco continuam conversando com a Nina e dizem para a Nina que o Daniel ama ela, que ama muito a Nina. Nina diz que não acredita. Nina vai conversar com o advogado para saber se ela pode ou não sair do país. Nina acaba se encontrando com o Daniel. Nina diz que vai viajar para a Europa, que ficará um tempo fora do país. E o Daniel, então, a pede em casamento. Daniel pede Nina em casamento. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam? Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigado, pessoal!